Aqui são as minhas delícias, mas vem comigo, perna. Pois é, linda, amor. Aqui, perninho, olha aqui. Aqui, vó. Olha aqui, aqui é o camarão internacional. Mas olha lá, olha lá no espelho, olha. Que que é, vó? Olha lá, a nossa paeja. Olha aqui, a nossa paeja. Olha o camarão delicioso, grandão, né? Olha aí, tem camarão aqui também. Tem um aqui, ó, dentro da moranga, que é uma delícia. Já fechou, hein, vózinha? Mas vem aqui, ó. Bora, vózinha, vai lá. Aqui. Olha aqui, ó. Delicioso, né? Que que é? Camarão à milanesa. Bora, cozinha, vózinha. Camarão à milanesa. Casquinha de siri, batata, peixe, filé de pescado, né? Aqui, ó, tainha, filé de tainha. Tem camarão, aí, mexilão à milanesa. Tem feixe. Ai, aqui, ó, delícia, né? Isso aqui, né? Que que é, vózinha, vózinha? Isso aqui é um bacalhau à portuguesa. Portuguesa. Esse tá bom, é coisa linda, gente. Isso aqui é uma delícia, né? É, uma lasanha de camarão, né? Aqui, vó. E aqui a gente também tem outra lasanha. Aqui é um camarão internacional. Meu Deus, vózinha. E aí, pessoal? Estão curtindo o nosso buffet, as nossas delícias? Que feito com muito amor e carinho pra vocês? Beijo da vovó, interige, compartilhe, não esquece, tá?